Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo. E seja muito bem-vindo no maior canal do YouTube, quando o assunto é bombinha Santa Catarina. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, que todas as quartas-feiras, às 20 horas, tem um vídeo novo pra você. E aqui eu te apresento o melhor de bombinhas, é claro, as praias mais lindas, os melhores imóveis à venda e as indicações dos locais mais especiais pra você conhecer aqui na cidade. E hoje é justamente um vídeo de indicações de lugares. Eu estou aqui no Pátio Bombinhas, que é um dos comércios mais completos de toda a cidade, que serve desde café, shops, drinks, burger, almoço, janta, enfim, você pode vir com a família toda, cada um pode pedir o que mais gosta e todo mundo vai sair feliz. Agora eu te convido pra conhecer comigo o Pátio Bombinhas. O Pátio Bombinhas está localizado na Avenida Leopoldo Zarling, que por sinal, é a avenida principal da Praia de Bombas. São três ambientes pra você aproveitar. Pra você que é igual eu e adora um café, aqui está o ambiente Dois Amores, que traz um café bem saboroso. O segundo ambiente é o da varanda, que na minha opinião é um dos mais legais pra você pegar uma mesa. Olha, e a experiência aqui no Pátio já começa na hora do pedido. O pedido é todo feito direto na mesa aqui, por esse sistema no tablet. Então aqui você tem acesso a todos os pratos, drinks, cafés. Você não precisa chamar o garçom até aqui. Você olha os pratos aqui, tem tudo o que vai em cada prato. Todos os ingredientes você consegue ver por aqui. Consegue acrescentar mais ingredientes que você gostaria no seu prato. Então é muito legal. Você faz o pedido direto na mesa e simplesmente ele chega até você. O terceiro ambiente é o interno, que nas noites de inverno, a lareira fica acesa, trazendo todo um charme para o lugar, além de esquentar você. Olha o que acabou de chegar aqui na mesa. Uma salada de camarão, eu já experimentei, está uma delícia. Dá uma olhadinha. Vem ver de pertinho esse camarão aqui. Senhoras e senhores, eu confesso que agora é um dos pratos que eu mais gosto. Esse prato é exclusivamente do almoço. Na janta não é possível pedir, mas o pessoal abriu uma exceção justamente para divulgar esses pratos que são maravilhosos. Tem uma sequência de pratos que você pode escolher. E sabe de uma coisa? É muito barato. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas na data de gravação do vídeo, esse prato completo, que serve muito bem, está apenas R$24. Olha só, você pode comer a 50 metros aqui da Praia de Bombas e um ambiente muito bonito, aconchegante, pagando R$24 num prato muito bem servido. Dá uma olhadinha aqui perto. E para finalizar a noite, chegou um delicioso hambúrguer. Aqui no Pacho também tem várias opções de hambúrguer aí para você que é fã. Está aí, olha que hambúrguer bonito. E agora eu vou experimentar que ele deve estar delicioso também. E aí, você gostou de conhecer o Pátio Bombinhas aqui comigo? É um lugar muito bonito, aconchegante, bem pertinho do mar. Na verdade, está a 50 metros aqui da Praia de Bombas. É um lugar que possui um cardápio muito variado aí para você. E nas noites de sábado e na alta temporada, possui música ao vivo. É um lugar ideal para fazer aniversário, um happy hour ou curtir uma noite de verão daquela com música ao vivo? É aqui no Pacho Bombinhas. Então fica a dica aí para você vir a Bombinhas e conhecer o Pacho Bombinhas. Eu quero convidar você para conhecer os outros vídeos aqui do canal, onde eu te apresento as praias mais incríveis, imóveis à venda, indicações de lugares. São mais de 90 vídeos falando exclusivamente de Bombinhas. Então acesse o canal e assista todos os vídeos. Eu quero te convidar também para conhecer o meu Instagram, que é lá que a magia acontece. Nós temos um contato mais pessoal, eu te mostro mais da minha vida, como é morar em Bombinhas, imóveis à venda, indicações de lugares, enfim. Meu Instagram é muito completo e eu vou ficar te aguardando por lá. E até semana que vem. Tchau, tchau.